O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alessandro Sanches. O curso é sobre Direito Empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito.stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá amigos, TV Justiça, mais um dia de Saber Direito, cuidando das sociedades. Eu sou Alessandro Sanches, nós já conversamos em um programa, agora temos mais um aí acerca de sociedades, professor de Direito Empresarial. E ontem nós conversamos acerca da teoria geral das sociedades. Lá nós conversamos sobre o conceito de sociedade, falamos que a sociedade é uma união de pessoas, de capital, exercício comum, contratualidade. Fizemos a diferença para as sociedades empresárias de um lado e as sociedades simples, de intelectuais de outro. Conversamos acerca do conteúdo, da natureza personalista de algumas sociedades, capitalista de outras. Falamos um pouquinho do registro dessas sociedades e hoje nós vamos falar exatamente daquelas que a princípio não possuem o registro dos atos constitutivos no órgão competente. Mas é lógico que o tema não é esse. O tema da aula de hoje é sociedades despersonalizadas. Não possuem personalidade jurídica ou porque estão irregulares ou porque o próprio Código Civil determina que não há, para um determinado tipo, personalidade jurídica. Eu gosto sempre de deixar as mentes de vocês bem organizadas quando nós cuidamos das aulas. E quando eu falo de sociedades despersonalizadas, eu vou precisar tocar o Código Civil. E melhor, lembrem-se, existem duas sociedades desse porte. Nós vamos cuidar das duas nesse programa. Hoje eu quero que vocês saibam, que vocês saiam, que vocês terminem esse programa conhecendo tudo desses dois tipos societários. O primeiro tipo societário é aquele considerado irregular. E lembrem-se que o conceito de sociedade está no artigo 981, a primeira sociedade despersonalizada do Código Civil está no artigo 986. Registrem artigo 986 do Código Civil. O artigo 986, ele cuida da sociedade em comum. A sociedade em comum é toda aquela que, a princípio, que, em princípio, não leva a registro os atos constitutivos perante o órgão competente. Nós temos, pelo menos, dois tipos de sociedades nesse padrão. Pelo menos dois tipos. Nós temos aquela sociedade, daqueles sujeitos que se unem, unem em relação aos seus esforços, se unem não somente nesse sentido, mas também em relação ao capital. tem, inclusive, contrato, mas não necessariamente escrito. Ué, mas tem contrato. Se não tem contrato escrito, eu posso, logicamente, dizer que não há instrumento para ser levado a registro no órgão competente. E aí vou dizer uma coisa, tá, gente? Não interessa se a atividade desenvolvida, ela é empresarial no seu gênero, como nós conversamos, de produção, comércio e serviços, ou se ela é uma atividade intelectual de sociedade simples, como é o caso dos artistas, dos literários e dos cientistas, que está lá no 966 do Código Civil e Parágrafo Único. Não interessa se ela é empresária ou se ela é não empresária. Se não tem contrato escrito, logo, ela é considerada uma sociedade em comum. Eu gosto até de falar nesses termos, porque é bem interessante. Nós temos a sociedade sem contrato, mas nós temos também aquela que tem contrato escrito, mas o contrato escrito não foi levado a registro no órgão competente. O ato constitutivo, o contrato lá realizado pelas partes nele presentes, os sócios, não foi levado a registro para dar publicidade, para ficar lá, conhecido por tudo e por todos que desejarem fazer uma pesquisa. Então, em desacordo com os ditames legais. Não tem contrato escrito, é sociedade em comum. Tem contrato escrito, mas o seu ato constitutivo, que é o contrato de sociedade e o seu instrumento, não foi levado a registro no órgão competente. Essa é uma sociedade em comum. Muitos certames costumam fazer o seguinte, eles fazem uma pergunta no enunciado e na pergunta eles colocam lá, frente e verso tecidos LTDA, levando o candidato a engano. Não tem os seus atos constitutivos levados a registro no órgão competente. Gente, não importa o que está escrito lá no contrato, que a sociedade é uma LTDA, que a sociedade é uma limitada. Isso importa menos. Se os atos não foram levados a registro, ela não será considerada como uma sociedade limitada. Ela será, sim, considerada uma sociedade em comum. É o que o artigo 986 do Código Civil aduce. O 986, ele é bem claro. Como já estou dizendo, não registrou os atos, porque não tem contrato ou porque o contrato não foi levado lá no órgão, é sociedade em comum. Mas nós usamos, por analogia, esse tipo de sociedade para algumas outras hipóteses, para alguns outros padrões bastante interessantes, bastante importantes. Fora essas duas situações, eu diria uma terceira. A sociedade empresária, tão logo as suas atividades sejam iniciadas, precisam do seu registro. O registro é uma condição de regularidade para a sociedade empresária. Se ela inicia a atividade e não está com registro, não importa se escolheu nome coletivo, comandita simples, ou se escolheu ser uma limitada. Ela será considerada como, gente? Uma sociedade em comum. Não tem conversa. Não tem papo. É uma sociedade em comum. A sociedade simples, ela pode ser registrada em até 30 dias. Vê a diferença que há nas duas, nos dois gêneros. Sociedade empresária tem que registrar logo. Sociedade simples, o código dá um respiro de 30 dias, significando que há um efeito retroativo ao ato constitutivo, a assinatura do instrumento do ato constitutivo, instrumento de contrato, desde que não ultrapasse 30 dias. Durante esses 30 dias, como é que eu devo analisar aquela sociedade simples? Vai analisar também como uma sociedade em comum. Por quê? Porque durante aqueles 30 dias, ela também está sem o registro no órgão competente. Ah, sim, mas haverá a retroação. Haverá, mas e se passar? Se passar 40 dias, 60 dias e ficar sem registro? Aí não tem conversa. Porque em algum período, sem dúvidas, em algum tempo, em algum momento, em algum lapso temporal, a sociedade simples também estará e será considerada irregular. Falei de três itens, falaria de um quarto. Nós temos também a sociedade empresária, a sociedade simples, que registrou seus atos constitutivos no órgão competente. Aí vocês vão falar, peraí, professor, isso daí então não é sociedade em comum, porque o artigo 986 deixa claro, não tem registro. A sociedade é sociedade em comum. Aí aborda os três itens já conversados. Não tem contrato escrito, tem contrato escrito, mas não tem registro, ou está naquela fase de formação da sociedade simples, que são os 30 dias. Então, o quarto item, até bastante polêmico, que é acerca daquilo que nós consideramos, a sociedade que está registrada, sim, teve registro do seu ato constitutivo no órgão competente, mas não está atualizada. Sim, é aquela sociedade que tem uma irregularidade superveniente. Exemplo, mudou o endereço. O endereço dessa sociedade se fixava em Taguatinga e, de repente, foi parar no... Vamos lá, foi parar em Goiânia, bem longe. Foi parar em Goiânia. E aí? Aí que essa sociedade é demandada por um consumidor e esse consumidor vai procurar a sociedade em Taguatinga, porque ele pesquisou lá no órgão competente na Junta Comercial Estadual e não encontrou. Aí ele não encontrou, fica a ver navios. Essa sociedade está irregular e essa irregularidade é substancial. Se houver uma irregularidade superveniente, substancial, então, sem dúvidas, nós também estamos falando numa sociedade em comum. Quatro situações aqui são trazidas. A primeira delas, não tem contrato escrito, a segunda tem contrato que não foi levado a registro. Isso aqui é sociedade em comum mesmo. As outras duas é por analogia. Por quê? Eu uso a sociedade em comum para o caso da formação, do momento em que a sociedade simples está em formação, e uso também para o sujeito que está irregular de modo superveniente. Uma outra irregularidade superveniente que seria interessante considerarmos aqui, imagine que uma determinada sociedade que está registradinha, uma sociedade limitada, de repente, aqui eu posso dizer desse modo. Sociedade está registradinha, aí ela tem uma diminuição no seu capital ou um dos seus sócios, ele é excluído e isso não é levado a registro. A sociedade teve uma diminuição no capital, o credor tem uma garantia menor agora para receber tudo aquilo que são os seus créditos, logicamente. A responsabilidade da sociedade perante terceiros sofreu agora uma intervenção bem interessante. Sim, isso forma, isso traz irregularidade. Essa sociedade não pode ser vista como uma sociedade qualquer, porque essa irregularidade prejudica o mercado, prejudica o credor, prejudica terceiros, terceiros de boa fé. Então, sociedade em comum aponta sempre o que vai bater na sua cabeça. Quando você pensar sociedade em comum, pense irregularidade. Não teve nada que nós conversamos até agora que não foi irregular. Não tem contrato escrito, está irregular. Não tem registro irregular, está em formação porque não registrou ainda, está esperando aqueles 30 dias que é o respiro fôlego que o legislador no Código Civil oferece. Não importa, está irregular. Irregularidade superveniente também o é. Principalmente a alteração de domicílio, que foi um dos exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Ótimo. Falando aí em sociedade em comum, eu tenho que cuidar de alguns itens com vocês, alguns itens bem importantes. O primeiro deles é o seguinte, Será que o Código Civil, quando coloca do artigo 986 até o artigo 990, a sociedade em comum no seu corpo, está avalizando aquilo tudo? Aquela irregularidade? Não, não está. Eu só estou dizendo isso para vocês porque o Código Comercial de 1850 nada dizia acerca das sociedades sem contrato escrito ou sem registro no órgão competente, porque entendia que se assim o fizesse, sem nenhuma dúvida, estaria trazendo a irregularidade para dentro da lei, o que seria inconcebível. Que era horroroso, porque a doutrina é que tinha que cuidar, a jurisprudência é que tinha que resolver qual seria a responsabilidade da sociedade e dos sócios que estão na condição de irregularidade. Aí viriava uma crise de identidade. Tinha doutrinador que dizia lá que quando nós falávamos em sociedade em comum, as sociedades de fato eram assim, em contrato escrito, as irregulares eram aquelas que tinham contrato escrito, então já tinha uma formalidade maior, tinha que ser tratada diferente. Não tem que ser tratada diferente. Vem o Código Civil e reconhece as sociedades que são irregulares, as sociedades que têm carga de irregularidade, que são essas sociedades em comum. E aí, o Código Civil avalizou? Não. Houve uma inteligência do legislador no Código Civil. A inteligência foi a seguinte, vamos colocar a sociedade em comum no Código, mas vamos estabelecer sanções civis. Para quê? O sujeito que vive na irregularidade se sinta motivado, incentivado e até empurrado a registrar os atos constitutivos, que ele se sinta motivado a colocar a sociedade em ordem. Essa é a ideia. Bom, então, está no Código Civil, mas lembrem disso, bateu sociedade em comum na mente de vocês, bateu irregularidade. Bateu sociedade em comum na mente de vocês, tem uma coisinha a mais aí. O Código Civil oferece regras para conseguir construir uma sanção que faça com que os sócios desses tipos societários acertem a sociedade e levem os atos constitutivos a registro no órgão competente. O Código Civil trata vários temas acerca desses tipos de sociedade. O Código Civil cuida de conceituá-las, isso nós já fizemos, cuida de demonstrar como é que é provada a existência dessa sociedade perante o poder judiciário. Como se constitui o patrimônio desse tipo societário e cuida também de dizer acerca da responsabilidade dos sócios nessa situação. Vamos lá, então. Vamos trabalhar agora. Já que vocês conhecem a conceituação, vamos trabalhar agora acerca da prova da existência da sociedade. Se a sociedade está irregular justamente porque os atos constitutivos não foram levados a registro, vocês concordam comigo que não é muito fácil fazer prova da existência dessa sociedade? Não é nada mole. Mas a gente tem condição de conversar sobre isso. E o Código Civil começa aí a mostrar sua inteligência. Porque o Código Civil estabelece o seguinte, os sócios dessa sociedade irregular em comum, quando eles tiverem de demandar, quando eles tiverem que demandar em juízo algo acerca da necessidade, algo que traga a necessidade, o objeto de provar a existência da sociedade, eles terão de fazê-lo por escrito. eles podem não ter levado os atos constitutivos e não levaram documentos quaisquer para os órgãos competentes, mas agora, se eles quiserem se utilizar do poder judiciário, não vai ter papo. Para provar a existência da sociedade, eles precisarão do documento. Só podem provar por escrito. Quer dizer, então, professor, eles não podem levar uma testemunha lá quando eles desejam ajuizar uma ação, mas a Constituição Federal diz que não é possível excluir lesão ou ameaça de direito do poder judiciário. Mas não estão sendo excluídos. Não estão sendo excluídos. Estão sendo tratados desigualmente na medida de suas desigualdades para que não haja mesmo uma desigualdade flagrante, mas uma igualdade real. Esse sujeito, ele está na condição de regularidade, e o credor, ele tem dificuldade de encontrá-lo. Agora, ele está precisando usar o poder judiciário e deseja utilizar o da condição de igualdade, como eu e como você aí, telespectador. Não dá. Não dá. Ele tem que saber que a ele é limitado o poder judiciário e a prova da existência da sociedade. Se ele tiver que ajuizar uma ação que necessite da prova da existência da sociedade, ele somente poderá fazê-lo por escrito. Já você, eu, todos nós, credores, se desejarmos ajuizar uma ação em relação a uma sociedade, contra uma sociedade em comum. Estando lá no polo passivo, uma sociedade em comum, nós somos protegidos pelo Código Civil. Podemos provar de qualquer modo. O uso vai ser da prova escrita, da inspeção, vai ser da perícia, vai ser também das testemunhas. muito bacana. O Código Civil coloca a sociedade em comum em seu lugar, porque ela é uma sociedade irregular. E nós sabemos que estudar sociedade em comum, que é o tema da aula de hoje, um dos temas da aula de hoje, é de suma importância, porque há demais sociedades em comum em nossa sociedade. falando ainda em prova da existência da sociedade, fica apenas uma dúvida. O terceiro contra a sociedade prova de qualquer modo. Já a sociedade, não. Prova apenas por escrito. A pergunta que fica é, vamos imaginar, vamos imaginar que essa sociedade em comum precise ajuizar uma ação para cobrar um de seus devedores que deixou de pagá-la. Gente, o Poder Judiciário não vai prestigiar o enriquecimento ilícito. Aí, a prova da existência da sociedade é desnecessária. Precisa mesmo é da prova apenas do crédito e a base da ação, a causa de pedir, é o enriquecimento ilícito. Então, tranquilo, a sociedade pode ajuizar a ação e fazer a sua prova não somente pelo modo escrito. Tudo bem? Fechado e resolvido, e eu quero agora saber o que o nosso acadêmico de direito tem para perguntar acerca da nossa aula. Vamos dar uma olhadinha nisso. Olá, professor. Meu nome é Rafael Stavalli e eu gostaria de saber se as antigas sociedades de fato não existem mais. Bacana. Legal, Rafael. A Rafael pergunta acerca das sociedades de fato. E eu até comentei um pouquinho, porque antigamente, no Código Comercial de 1850, a gente sabe que esse código está revogado e está hoje vigente apenas para as disposições acerca do direito marítimo. Só isso. Não temos esse Código Comercial para cuidar das sociedades. É o Código Civil que faz isso. O Código Civil faz isso, trata da sociedade em comum e o Código Comercial de 1850, como não cuidava da sociedade comum, dava margem ao doutrinador. trabalhar com a interpretação e não somente, mas também nós sabemos o juiz, que oferece lá a sua decisão interpretando a legislação e, nesse caso, sem legislação, tinha que integrar a lacuna, aplicando princípios de direito, costumes e analogia. E aí, do já conhecido em termos de responsabilidade, doutrinadores, juízes, tapeavam em suas teses para dizer que sociedades de fato são aquelas que não são registradas porque existem de fato mas não de direito, outros dizem que são aquelas que não têm contrato escrito, essa diferenciação já não é mais necessária. O que nós falávamos ontem como sociedade de fato, outro lado, sociedade irregulares, hoje são todas irregulares e todas são consideradas como sociedades em comum, Rafael. Nós não temos mais a necessidade de usar os termos sociedade de fato, sociedade irregular, isso não é necessário, nós temos um nome, o Código Civil já deu sua tratativa. Legal, tranquilo, e nós já sabemos que é uma sociedade que vive na irregularidade e que o Código Civil o pune. Em razão dessa punição, nós já conversamos até acerca da prova da existência da sociedade. Se os sócios querem ajuizar a ação perante a necessidade da prova da existência, por exemplo, um sócio quer obrigar o outro sócio a pagar a sua parte na sociedade. Tem que provar a existência da sociedade, somente pode fazê-lo de modo escrito. Falamos, inclusive, que o enriquecimento ilícito não será aí prestigiado, né? Nosso direito não veio para isso. E nós, credores, e os terceiros que se envolvem com a sociedade irregular estão protegidos para poder se utilizar aí de qualquer que seja o meio de prova admitido aí em nosso cenário jurídico. Legal, bacana, já conversamos acerca disso e agora vamos passar mais um ponto para falar nas sociedades em comum, que é o patrimônio. A sociedade em comum, em regra, é aquela que não registra os seus atos constitutivos. Então, em regra, e não por analogia, mas em regra, é isso que o artigo 986 traz. Se a gente falar nesse aspecto, e se a gente falar nessa situação, nessa condição, logo, verificaremos que não vai ser nada fácil demonstrar a existência dessa sociedade e, inclusive, também, não será nada fácil estabelecer o seu patrimônio para poder garantir uma determinada obrigação que um terceiro tenha em relação a essa sociedade. A sociedade comprou, comprou, comprou e agora não paga. E aí? O patrimônio dessa sociedade, ele precisará ser encontrado, localizado para conseguir fazer com que a execução, com que a cobrança tenha os seus efeitos produzidos e tenha, mais que isso, eficácia. Só que aí temos que parar e conversar numa situação. A sociedade não está registrada, o seu patrimônio também não. Logo, o Código Civil disse o seguinte, lá no artigo 988. No 988, ele vai dizer o seguinte, conjunto de bens dos sócios utilizado, conjunto de bens dos sócios, utilizado para a sociedade, será chamado patrimônio especial. Sabe por quê, gente? Porque é muito fácil perceber que esse patrimônio, ele vai se misturar com o patrimônio pessoal dos sócios. A sociedade não registrou, não tem personalidade jurídica própria. Imagine que seja uma bomboniere, que lá existam dois sócios e ele colocou essa bomboniere no quintal da casa dele. Aí o sócio vem, o outro sócio que mora numa outra localidade, vem todos os dias e ali ele vai prosseguir cuidando da sua bomboniere. Um dos sócios tem a sua residência e na frente da residência pôs a bomboniere. Lá está o balcão, lá está todas as mercadorias de estoque, os doces, o gordinho gosta de dar exemplo de comida e vem o outro sócio e estaciona lá o carro, o carro que inclusive é utilizado para fazer as entregas, aliás, só é utilizado para isso. Não vai ser identificado com destreza e facilidade e nem muito menos com tranquilidade o patrimônio da sociedade em comum. mas com olhar clínico é possível sim saber que aquele veículo de repente lá um daqueles carros de transporte é uma Fiorino lá uma Saveiro sei lá é utilizada somente para o aspecto profissional para fazer entregas. Opa! Está no patrimônio do sócio até porque a sociedade não tem personalidade jurídica própria mas é utilizado para quê? Para a empresa. Aqueles balcões aquela estrutura que foi organizada no quintal do imóvel de um outro sócio só é utilizada para a empresa. Patrimônio especial. Os bens do estoque mercadoria geladeira com uma série de refrigerantes doces salgados micro-ondas esquenta o salgado tudo isso faz parte da sociedade e como é difícil fazer a prova da existência e a prova da existência desse patrimônio então o Código Civil deu o nome nisso em patrimônio especial. Por que patrimônio especial? Porque nós sabemos que existe uma regra de ouro e das sociedades em que a sociedade responde primeiro perante as obrigações que constitui. A sociedade comprou ela que pague mas se ela não tiver condições eu preciso saber como é que é a questão da responsabilidade. porque para alguns casos é possível discutir é possível avançar no patrimônio pessoal dos sócios. A sociedade responde em primeiro em alguns casos os sócios respondem depois. Se eu consigo identificar qual é o patrimônio que claro está na esfera dos sócios mas está sendo utilizado para a sociedade eu identifico o patrimônio especial e é esse aí que tem que ser discutido primeiro numa execução. só depois avançar no patrimônio pessoal dos sócios de um modo geral. Aliás o próprio código de processo civil tem regra e princípio na execução em que a execução deverá seguir a forma menos gravosa no momento de cobrar o devedor. A forma menos gravosa. Então primeiro aquele patrimônio já foi separado para a atividade societária que aquele patrimônio seja primeiramente discutido somente para depois pegar o patrimônio pessoal de todos os sócios. Patrimônio pessoal aquele que ele não utiliza mesmo para a vida empresarial. Tudo bem? Falamos no patrimônio especial. Nunca se esqueçam que quando eu falo do conceito de sociedade em comum quando eu trago aqui a prova da existência da sociedade e agora o patrimônio especial não importa se a sociedade é empresária se a sociedade é simples. Está na irregularidade ela não será considerada nem uma empresária nem uma simples será considerada uma sociedade em comum e em comum haverá de ser todos os direitos todas as obrigações todos os direitos todas as obrigações e também a administração todos os bens tudo em comum entre aqueles sócios tudo em comum tudo em comum facilita para vocês lembrarem o nome dessa espécie societária despersonalizada tudo bem ótimo vamos falar um pouquinho da administração a administração aqui é compartilhada não existe um sócio que possua a administração e o outro não a administração é compartilhada por todos esses sócios essa é uma regra bastante importante a administração compartilhada fechado esse item a gente precisa agora conversar sim acerca da responsabilidade dos sócios em relação a essa sociedade em comum em algum momento na aula de ontem disse que o grande definidor o grande item que distingue uma sociedade é a responsabilidade a gente vai falar em responsabilidade sim mas antes vamos saber aí uma perguntinha para nós os nossos acadêmicos do direito participam desse programa está aí a grande magia do saber direito então vamos lá vamos saber olá professor meu nome é Bruno Niemeyer e eu tenho uma pergunta para fazer nas sociedades em comum se um sócio quer ajuizar a ação para cobrar um cliente e não tem documento nenhum para fazer prova mas tem testemunhas isso significa que ainda assim ele perderá a ação? que legal hein pergunta fantástica a gente ainda conversou um pouquinho né olha só como é que foi a pergunta do Bruno Bruno Niemeyer ele falou o seguinte olha alguém está devendo para a sociedade em comum a sociedade em comum quer entrar com uma ação quer ajuizar uma ação então ele só pode provar por escrito mas não tem documentos consegue fazer prova testemunhal não se esqueça que prova testemunhal para poder fazer cobrança tem limites no código civil vamos imaginar que esses limites estejam aí sendo respeitados tá é possível a cobrança ou a sociedade perdeu essa grana essa ação não tem base não encontra a causa de pedir com base na existência da sociedade a causa de pedir tem base no enriquecimento ilícito então a sociedade em comum ela pode sim ajuizar a ação e buscar a cobrança desde que respeitados os limites impostos para cobranças e a hipótese de cobranças e a utilização de prova testemunhal é limitada e é limitada para tudo e para todos não somente para a sociedade em comum porque o nosso ordenamento não pode permitir o enriquecimento ilícito vai de encontro aos nossos princípios mais gerais de direito que não são aplicados necessariamente ao direito empresarial mas ao direito até porque nós estudamos direito em prateleiras nas universidades Bruno mas na verdade o direito ele é um só então temos o todo aí para concentrar a análise dos princípios e perceber que o enriquecimento ilícito não poderá ser prestigiado em nenhuma condição ótimo lá obrigado pela participação grande Bruno e vamos seguindo aí para falar agora na responsabilidade dos sócios de sociedade em comum responsabilidade primeira coisa que a gente vai cuidar aqui é do definidor o que eu falo que é o definidor a responsabilidade da sociedade perante terceiros imagine que uma sociedade compra 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 de um atacadista de um terceiro esse atacadista vai agora cobrar a sociedade e percebe via judicial que não há bens dessa sociedade a responsabilidade aqui precisa ser pensada ela é ilimitada e tem um i na frente portanto não há limitação ou limitada primeiro item do artigo 990 a responsabilidade é ilimitada então se a sociedade não tem como pagar pela obrigação avança nos bens dos sócios ilimitada os sócios entre si tem responsabilidade solidária por isso o artigo 990 vai dizer nas sociedades em comum a responsabilidade ela é solidária sócios respondem entre si é ilimitada o atacadista o que ele vai fazer cobra primeiro a sociedade se a sociedade não conseguir pagar cobra os sócios mas o artigo 990 do código civil faz alusão a outro dispositivo legal que é o dispositivo clássico da responsabilidade do direito brasileiro o 1024 do código civil o 1024 emblemático ele vai dizer assim os bens dos sócios não podem ser executados aí tem uma vírgula que muda tudo não podem ser executados senão depois dos bens sociais então podem né então podem os bens sociais primeiro e os bens dos sócios depois aí o 990 prossegue a responsabilidade é solidária dos sócios entre si e ilimitada perante terceiros ilimitada perante terceiros tá já sabemos vai avançar nos bens dos sócios excluído do benefício de ordem bom excluído do benefício de ordem pra entender essa coisa excluído do benefício de ordem eu preciso saber o que é benefício de ordem benefício de ordem é o seguinte quem responde primeiro gente sociedade não é isso e depois os sócios quem tem o benefício quem fica por último quem fica por último porque se a sociedade pagar se a sociedade tiver grana pra conseguir cumprir a obrigação o patrimônio dos sócios nem será buscado que bom né isso é um benefício só que aí o que está dizendo o artigo 990 ilimitada é a responsabilidade excluído do benefício de ordem alguém se ferrou excluído do benefício de ordem o sócio contratante o que é o sócio contratante o sócio contratante é aquele que dá cara pela sociedade sabemos que a administração ela é compartilhada todos eles participam da administração um determinado sócio foi lá comprou assinou o pedidinho lá no atacadista ele é o sócio contratante se ele perde o benefício de ordem sabe o que isso significa perder o benefício de ordem significa sim a sociedade e o contratante respondem primeiro já o outro sócio responde depois então lembrem-se a sociedade responde primeiro e o contratante vai nessa solidariamente depois fica o outro sócio vocês sabem que o artigo 990 do código civil ele é bem esquisito porque a gente sabe que a sociedade responde de cara e o sócio contratante também é uma maneira também de punir a sociedade em comum que está em desacordo com os preceitos com os ditames legais o sócio que não contratou ele fica ali tranquilo como um benefício só chega nele se todos os bens da sociedade e todos os bens do sócio contratante não forem suficientes para pagar pela obrigação para suprir aquela dívida não é isso? e olha que interessante vamos fazer uma analogia o empresário individual o empresário individual esse sujeito aí em nenhuma condição empresário individual em nenhuma análise ele tem personalidade jurídica própria não estou falando da Irelita estou falando do empresário individual que é uma pessoa natural que pratica empresa mesmo que ele registre a sua atividade no órgão competente o empresário individual ele tem o seu patrimônio pessoal confuso ao patrimônio empresarial significa que vale mais a pena ser sócio não contratante de uma sociedade em comum irregular do que ser empresário individual regular porque o empresário individual regular responde diretamente com o seu patrimônio o sócio não contratante de uma sociedade em comum não responde uma gafe né legislador legal quase não dá gafe né mas essa foi mais uma imagino que o correto fosse que todos os sócios respondessem junto com a sociedade solidariamente acabou mas não é assim responsabilidade como ela é gente ilimitada e solidária sócio contratante perde o benefício e não fica mais por último responde junto com a sociedade legal tranquilo falamos bem de responsabilidade dos sócios a outra espécie societária é a chamada sociedade em conta de participação essa sociedade aí a sociedade em conta de participação ela não é irregular só existem duas a conta de participação ela utiliza ela é um empreendimento só um mero empreendimento que utiliza a personalidade jurídica de outro que utiliza a personalidade jurídica do sócio ostensivo a sociedade em conta de participação ela tem duas categorias de sócios e é um mero empreendimento pergunto para que uma sociedade personalizada empresário simples mas empresária aqui vai ficar melhor precise constituir vários empreendimentos é necessário para cada empreendimento montar uma sociedade personalizada essa sociedade não numa única sociedade personalizada montam-se lá vários empreendimentos no primeiro no segundo no terceiro no quarto empreendimento vamos imaginar um hotel o hotel lá e aí a gente pode constituir um qualquer hotel avenida hotel avenida ou grande hotel grande hotel na maioria das cidades tem algum hotel que chama grande hotel grande hotel LTDA aí ele pega e constitui um empreendimento numa cidade Fortaleza outro empreendimento em São Paulo um em Porto Alegre outro em Porto Velho um outro empreendimento Brasília mas nesse empreendimento em Brasília ele pensa o seguinte nesse aqui eu quero sócios o que ele faz então? ele coloca o empreendimento em seu nome logo a sociedade em conta de participação é esse empreendimento a sociedade em conta de participação é irregular? não ela não tem personalidade jurídica própria a conta de participação por quê? porque ela está usando a personalidade jurídica do sócio ostensivo a conta de participação usa a personalidade jurídica do sócio ostensivo aqui nós temos duas categorias de sócios primeira delas aqui o sócio ostensivo o sócio ostensivo ele tem lá no seu empreendimento a condição de lucrar mas ele precisa de sócios investidores então o sócio ostensivo ele empresta sua própria personalidade jurídica para a sociedade pode ser pessoa natural pessoa física ou pessoa jurídica o sócio ostensivo administra a sociedade empresta o seu próprio nome é empresarial e responde perante terceiro só ele aparece logo dá para ver a sociedade em conta de participação? gente, não o que nós vemos é o sócio ostensivo que tem vários empreendimentos e num deles ele montou a conta de participação a outra categoria de sócio é o participante e o sócio participante só faz uma coisa o sócio participante ele investe se ele investiu o seu capital ele fiscaliza o capital fiscaliza o capital logo quem investiu quer saber o que está acontecendo com a sua grana e aí fiscaliza o capital e claro né gente recebe os seus lucros tem direito de receber os seus lucros e até de saber a respeito da prestação de contas mas o sócio participante não administra não aparece perante terceiros o sócio participante é um mero investidor no projeto do código comercial do professor Fabio Lhô a sociedade em conta de participação deixará de assim ser considerada porque ele entende que é um mero contratinho um sócio ostensivo que pode ser uma pessoa jurídica em um de seus empreendimentos abre a possibilidade para que vários sócios investidores participantes possam adquirir cotas daquele empreendimento investir, fiscalizar e receber seus lucros ponto para conhecer uma sociedade em conta de participação o que eu preciso então gente eu preciso saber a diferença dos dois sócios o ostensivo que deixa o empreendimento no seu nome empresta o nome administra e responde perante terceiros e o participante que é um mero investidor investe o dinheiro não administra não contrata funcionários não cuida dos flats do hotel nada disso ele só fiscaliza o capital e por esse mesmo motivo é lógico por esse mesmo motivo ele precisa receber ele precisa receber os seus lucros todos os seus proventos a sociedade em conta de participação é muito utilizada no meio hoteleiro no meio hoteleiro mas no meio da construção civil também é e algumas outras atividades mais se disser a vocês acerca das sociedades despersonalizadas existem duas e vocês sabem muito bem quais são a primeira delas gente é a chamada sociedade em comum que é uma despersonalizada porque está irregular e a outra é a sociedade em conta de participação que não está irregular a sociedade em conta de participação não tem nenhuma irregularidade a sociedade em conta de participação ela apenas funciona na personalidade jurídica no sócio-ostensivo porque ela é um único e mero empreendimento desse sócio aí desse sujeito o sócio-ostensivo falando das duas sociedades despersonalizadas aqui verificamos que essa matéria ela fica bem associada em vossas mentes a gente não tem problema em associar nas mentes as duas matérias porque as duas não se não combinam não se compatibilizam uma é irregular e a outra não é a outra é apenas uma forma de investimento sociedade em conta de participação é registrada de algum modo olha gente não adianta registrar a conta de participação primeiro a junta comercial estadual ela não vai aceitar o registro da conta de participação não vai já começa assim e ainda que registrasse o nosso legislador ele prevê que a conta de participação não tem personalidade jurídica própria importante isso não possui personalidade jurídica própria pergunta que se faz acerca dessas espécies chamadas sociedades despersonalizadas é sempre para mim acerca de como é que vai funcionar não somente o desenvolvimento dessa sociedade mas o pessoal sempre quer saber como é que funciona a sociedade em termos da falência e das recuperações de empresas como é que elas funcionam realmente as falências que estão presentes lá na lei 11.101 de 2005 elas acabam tratando a sociedade em comum e a conta de participação de um modo diferente de um modo diferenciado nós estamos falando em seres extra personificados distintos das sociedades personificadas elas são diferentes elas precisam de tratativas diferentes nós vamos cuidar sim da falência e a primeira coisa que a gente vai cuidar é da falência agora da sociedade em comum então já conhecemos a sociedade em comum e a conta de participação agora vamos verificar qual é o mundo da falência e como é que a falência lida com esses fatores primeiro sociedade em comum vamos falar um pouquinho da sociedade em comum gente a sociedade em comum ela é irregular despersonificada despersonalizada por uma irregularidade pergunta que fica ela pode falir lembrem-se que ela existe para ser punida existe uma punição que o legislador o tempo todo pretende para essa sociedade para tentar motivar para tentar dar motivação ao sujeito personalizar e estar ali é claro de acordo com os ditames da lei de acordo com os preceitos legais essa é a ideia isso vai significar que a sociedade em comum pode falir aliás para ser empresário não é necessário em nenhuma hipótese para ser empresário não é em nenhuma hipótese necessário registro nem para ser sociedade a gente sabe que para ser empresário é só cumprir o 966 para ser sociedade é só cumprir o 981 do Código Civil não precisa do registro logo a sociedade em comum pode falir mas não pode se beneficiar da recuperação de empresas tudo em vista da lógica de punir esse tipo societário a gente vai continuar falando de falência não da sociedade em comum agora nós vamos falar da conta de participação mas antes vamos saber aí da pergunta do nosso telespectador que é um acadêmico de direito vamos lá Olá professor meu nome é Aline Fernandes caso alguém registre uma conta de participação ainda assim ela não adquire personalidade jurídica? Vamos lá Aline vai falar caso alguém registre a conta de participação sabe Aline eu conversei um pouquinho com vocês que não adiantaria registrar uma sociedade em conta de participação de nada adiantaria disse que inclusive a junta comercial estadual não receberia os atos constitutivos de uma conta de participação mas tem uma ideia viu Aline tem uma hipótese interessante aqui para responder a sua pergunta de um modo mais completo imagine que a conta de participação seja registrada num cartório de títulos e documentos o artigo 992 do código civil vai dizer do mesmo modo se registrou a conta de participação num cartório de títulos e documentos isso não pode conferir a essa sociedade nenhuma personalidade jurídica ela continuará sendo continuará funcionando na personalidade do sócio ostensivo não vai ter conversa tá bom Aline espero ter conseguido responder a tua pergunta dê uma palinha um pouquinho antes acabamos conversando um pouquinho num tema que no final das contas era o tema da tua pergunta bacana vamos lá falando de falência nós já dissemos o seguinte que a falência das sociedades despersonalizadas tem por conta em primeiro plano a falência da sociedade em comum e a falência da sociedade em comum significa dizer que essa sociedade que está irregular pode sim ter a sua falência decretada a falência da sociedade em comum significa mais do que isso que é possível responsabilizar também os sócios serão considerados falidos não somente a sociedade mas os sócios sim massas falidas sobrepostas haverá o patrimônio especial que a gente conversou o patrimônio especial vai ser a primeira massa falida para pagar os credores e também haverá de se formar uma massa falida sobreposta com os bens pessoais professor o sócio também será falido o sócio também será falido mas mesmo o patrimônio pessoal aquele que não está usando para a sociedade sim porque a responsabilidade é ilimitada então a regra do jogo é que em caso de sociedade em comum os sócios respondem com seus bens pessoais em situações em que a sociedade não consegue pagar por suas obrigações numa falência a gente sabe que é exatamente isso numa falência nós temos a insolvência e a insolvência decorre de dizer que provavelmente a insolvência do nosso país é a presumida provavelmente a sociedade em comum não tem bens e direitos suficientes para pagar todas as suas obrigações perante seus credores então terminou fechou acabou o patrimônio da sociedade pode avançar no patrimônio pessoal sim pode entrar na casa lá e todos aqueles bens que não são empenhoráveis eles serão utilizados para pagamento dos credores sim e a recuperação de empresas não é possível para a sociedade em comum essa sociedade está no código civil para ser punida é só por esse motivo que o código civil a reconhece logo ela não poderá se ela não poderá utilizar do instituto da recuperação de empresas que prevê regularidade há pelo menos dois anos bom essa daqui nem regularidade tem né é sociedade em comum e a sociedade em conta de participação em uma falência como nós conversamos acerca da sociedade em conta de participação em uma falência bom o sócio ostensivo nós já falamos ele é o super sócio ele administra o sócio ostensivo empresta a personalidade empresta o nome se responsabiliza integralmente pela conta de participação logo se o sócio ostensivo tiver a sua falência decretada isso vai significar que a conta de participação acabou chegou ao seu fim não há mais do que se falar em conta de participação aí vocês vão me perguntar mas o que acontece com os sócios participantes ele fica a ver navios os sócios participantes eles deverão se habilitar na falência como credores quirografários mostra mais uma vez né que talvez essa sociedade em conta de participação ela seja um sujeito híbrido entre sociedade e um mero contrato porque os sócios participantes eles não são considerados sócios que por suas dívidas farão com que eles fiquem por último na hora de receber o sócio participante é quirografário recebe no meio da tabela como qualquer que seja credor fornecedor de matéria-prima sócio ostensivo faliu por consequência falha a conta de participação não dá para falar em falência da conta de participação porque ela não existe o que existe é o ostensivo que sim empresta a personalidade jurídica para a conta ela não existe personalizada e de direito perante os órgãos de registro então não dá para falir a conta de participação fale o ostensivo por consequência a conta de participação se liquida e aí os sócios participantes eles vão habilitar os seus créditos na falência como credores quirografários e se o participante falir a conta de participação continua em termos do sócio ostensivo numa boa com tranquilidade e os credores do participante vão pegar somente a parte do participante vai liquidar apenas a parte do participante para pagamento dos credores encerramos mais um item em relação às nossas aulas de sociedades na aula de ontem teoria geral das sociedades na aula de hoje falamos das sociedades despersonalizadas e em seguida vamos tratar das sociedades simples ao longo da semana também as limitadas e logicamente as sociedades anônimas da lei 6.404 de 76 vamos lá continuar aí os nossos estudos com muita força com muita firmeza e sempre com a energia astral lá em cima valeu gente tem dúvida sobre o assunto mande um e-mail para nós saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet é só acessar o www.tvjustiça.jus.br e você também